Olha só pessoal, comunicado importante da Caixa Econômica Federal e vamos falar aqui também sobre a questão do Bolsa Família e os pagamentos que vai ser liberado a partir da próxima semana. Você que chegou agora aqui no canal, boa tarde a todos vocês aí, vão chegando, vão se aproximando, vai deixando aquele gostei, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá pessoal, se você não for inscrito, que é para vocês receberem todas as notificações e apertam o sininho em todos, tá bom? Vamos falar sobre a questão desse assunto que é muito importante, tá pessoal? E também sobre a possibilidade ainda da Caixa Econômica Federal votar com o consignado do Bolsa Família. Aquele consignado que era do Auxílio Brasil, né? Pode ser que ele vote também com a Caixa, tá? E é isso que eu vou fazer todas essas informações para vocês. A Caixa finalizou os pagamentos agora do Bolsa Família sábado, agora ontem, na redada de segunda-feira, né? Que é o último dia. E já inicia agora o novo pagamento a partir da próxima semana, já começa a cair o dinheiro, o pagamento na conta para vocês fazerem a consulta, inclusive vai vir com o Vale Gaste, tá bom? Chegou no canal, bom dia, boa tarde a todos, deixa o like aí, se inscreve no canal. Olha só, pessoal, o comunicado importante da Caixa Econômica Federal, confira, Caixa Econômica Federal confirma parceria com a Real Digital e anuncia colaboração com a Microsoft. Isso sabe pra quê, pessoal? Isso, como muitos já sabem, a Caixa Econômica Federal já é o maior banco do Brasil, entendendo, são 140 milhões de brasileiros que tem. E aí, o que é isso, César? O que é Caixa Digital, Real Digital? É exatamente os pagamentos que vão começar futuramente a ser digital, tá? Pelo Bolsa Família. Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou oficialmente que aderiu a Real Digital, uma moeda em desenvolvimento do Banco Central, com parceria do custo de instituição financeira. Ou seja, futuramente, futuramente o Bolsa Família vai ser pago com Real Digital. Isso mesmo, pessoal, vou explicar depois pra vocês. E assim, segundo as informações da CNN, essa iniciativa tem o objetivo de monetizar o sistema financeiro por meio de usar o TOC não fusível. Ou seja, as demais moedas digitais já são bem conhecidas no mercado, né? E com isso, pessoal, mudando todo esse assunto aqui, bom, pessoal, é isso aqui que eu tô falando pra vocês, olha. Assim, segundo a informação da CNN, essa iniciativa tem o objetivo de monetizar o sistema financeiro por meio do uso do TOC não fusível. As demais moedas digitais já são bem conhecidas no mercado financeiro com as famosas, ou seja, Tritão Moeda e entre outros, né? Bitcoin, tem grande importância da DAB. Ou seja, além disso, diversos países do redor do mundo também estão aderindo a moedas virtuais, deixando de lado as moedas físicas. Já imaginou acabar com dinheiro? E do que se trata da comunicação da Caixa? Durante o evento em Brasília, a presidenta da Caixa Econômica Federal, a Maria Rita Serrano, ela destacou a importância da instituição nos testes do Real Digital, uma moeda que está prestes a tornar realidade em 2023. E com isso, o Bolsa Família vai passar a ser pago dentro desse contexto. Já imaginou você receber o dinheiro, o Bolsa Família, com essas moedas? Pessoal, é o seguinte, quando eu vou trazer, à noite, às 20 horas, a machada, eu vou trazer toda a informação como é que vai funcionar essas moedas futuramente pra vocês ficarem entendendo, tá bom? Chegou agora no canal, deixa o like aí, muito obrigado, se inscreve no canal, aperta o sininho em todos pra você receber a notificação, porque é assim que sair eu mostro pra vocês a machada, tá bom? Valeu, galera, boa tarde a todos.